Música Senhores telespectadores, abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa para um papo sobre assuntos de interesse da comunidade. O nosso convidado de hoje é Petrônio Souto Gouveia. Nós trouxemos Petrônio aqui uns seis meses atrás, na condição de chefe da Vigilância Sanitária em Patos e conversamos justamente sobre essas questões ligadas à Vigilância Sanitária. Mas Petrônio tem muito a contar também sobre a história do rádio patuense. Nós fomos companheiros de rádio na Rádio Espinharas durante um bom tempo. Eu terminei saindo para ir trabalhar fora e Petrônio continuou. E faz parte de uma família numerosa no rádio e na Rádio Espinharas. A gente vai conversar sobre isso, vão aparecer outras figuras. Então é um pouco da história do rádio patuense, daquele rádio pioneiro que se fazia 50 anos atrás. Petrônio, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Os nossos cumprimentos aos telespectadores, a você pelo convite, a essa turma maravilhosa, amável, afável, eclética que eu estou vendo aqui sempre pela primeira vez e agora pela segunda vez. E dizer a satisfação de não falar só sobre saúde pública, falar sobre a radiofonia patuense, iniciada com a Rádio Espinharas e iniciada com a família Gouveia, Lima, Franco, né? E outras pessoas que vieram de fora, de Campina Grande, do Ceará, como o Nestor de Alcântara e Gundim, o Ramalho Silva, que veio lá da Conceição, o Pinto do Orcordelon, que fez parte do caixa das Espinharas. E dizer que é uma satisfação desenvolver esse tema que nos orgulhece, é muito brilhoso, e coisas que nós vivemos simpaticamente, né? Porque foi um divestimento. A Espinharas foi um conhecimento para todos nós e foi ao mesmo tempo um divestimento. Ser de rádio era muito importante. Era importante e a gente fazia com gosto, né? Com satisfação e fazia bom. Que hoje eu acho até uma coisa muito fácil, chega na emissora, vê como uma coisa é fácil, né? A gente tem aquele tempo para ser um somoplastia, um controlista. Até para ser um office boy a coisa era diferente, um café era quente, né? É verdade. Petrônio, como foi que você chegou ao rádio? Eu ouvi na entrevista da minha irmã, Fildani Souto Gouveia, a Nini, ela dizendo do seu começo, e o seu começo teve o meu início. Quando nós, Fildani foi convidada pelo padre Milton Arruda, Então, como era rádio de igreja e anteriormente era de privado, então tinha uma cisma de senhoritas, moças da sociedade, participaram de rádio. Então, o pai foi muito seguro e nessa oportunidade o padre colocou a mão nas minhas costas e assim eu levo isso aqui para trabalhar lá. Seu vigia, seu guarda, né? A história é muito interessante, eu comecei abrindo uma portazinha que ele colocou para evitar a demanda de pessoas, de rurículas, de meninas e moças que gostavam de ver os artistas falando, né? Quem era artista, né? É. Aí então eu ficava naquela portinha e depois... Para evitar a invasão dos estúdios, né? Dos estúdios, e não atrapalhar a demanda do trabalho radiofônico. Gente, você no ar e chegava o dia de feira principalmente. Não, abria a porta de vez, entrava e falava e queria também mandar um abraço para sei quem. Justamente. Então a gente ficava ali. Depois, nós fomos já para a recepção. Tinha a portaria, certo? E a gente fazia aquela recepção de avisos, colocação de parabéns, músicas, entendeu? Cartão sonoro que o Dani fazia. E depois nós fomos a ser cobrador. Tinha Duval Fernandes e Socorro que acharam interessante o meu jeito educado, o fino, como eles diziam, de fazer cobrança. Dizem que eu tinha cara de cobrador. Olha que coisa. Aí me fizeram um teste. E eu fui com três, me lembro hoje, com três notinhas, me colocaram os piores, viu? Os piores pagadores da época. Vixe, Marinho. Os comerciantes que davam mais trabalho. Não precisa nem dizer quem era, viu? Não, não precisa não. Não precisa passar. Então eu chego no primeiro, isso numa sexta-feira, Duval querendo o dia para o sábado para fazer o pagamento da folha. O Vale do Sábado. O Vale do Sábado, você se lembra? E boa sorte, Socorro ficou rindo. Porque Duval estava me colocando uma pimenta malagueta, entendeu? No canto pior que tem, na boca, né? E lá vou eu. Quando eu cheguei lá, tive paciência, conversei e como Duval disse, esse dinheiro vai ser o pagamento, eu disse a mesma coisa aos três credores. E nessa brincadeira, todos os três pagaram. Ué, foi um sucesso. Aí, ah, meu amigo, no sábado manhãzinho me deram, foi seis cobranças. Dobraram. Dobraram as cobranças. E fomos, 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 saímos de cobrador, fomos para a controlista. Na época existia a sonoplastia, quem fazia era Francisco Fiapo. Chico Fiapo. Francisco Augusto, é conhecido, podemos dizer, Chico Fiapo, é quem fazia a sonoplastia, que era gravar o programa do bispo, a crônica de Padre Assis, e também gravar programas outros, né? Então, o Chico começou a explorar a minha pessoa, que é um exploramento bom, não é? Bom. E começou a me tirar do controle para eu gravar. Aí dizia assim, pode, assista chegando de dez e meia para gravar. Se eu não voltar, tu grava, entendeu? Aí eu digo, opa, já está confiando, né? Começou a aprender a gravar. Aí eu saí do controle, fui para a sonoplastia, fazendo aquelas gravações, aí começamos ter os jingos, né? Aquelas propagandas. E fazia as montagens, gravava já fazendo a montagem do programa. Do programa. E também a gente gravava a voz e gravava a parte do BG, e eu levava também para Campina Grande, para a Rádio Arapuã, não, a Borborema, Caturité, para fazer o jingo de acetato. Eu sei, o acetato. O acetato. Aí tinha Gilson Souto Maior. Gilson Souto Maior. Um vozeirão bonitão, entendeu? A gente, quando estava muito usado a locução aqui, eu botava ele para gravar. Ele não cobrava, dizia, não, isso é uma bonificação para Petrônio. E aí a gente fazia essas gravações, depois passamos para a locução, que a locução tem uma história muito bacana com você. Luiz Gonzaga me convidou para participar do programa do Vovô Juju, certo? Então, eu lia as cartinhas que chegavam. A mãe escrevia, pensando que o Vovô Juju era de verdade. Era um velhinho, velho de verdade. Que era velhinho, que era Gonzaga que fazia. Aí eu lia aquelas cartinhas, ela dizendo que o menino estava dando trabalho e bababá. Aí Gonzaga entrava com o Vovô dando conselho, que não fazia isso, papapá. Quando foi certo o dia, Gonzaga precisou se ausentar e deixou o programa. Amanhã você vai fazer o programa. Eu disse, pronto, ferrou para que envolver, né? Aí eu, mas o Vovô Juju não ia fazer. Eu ia fazer a parte dele, as cartinhas, botar as historinhas do Pavão maravilhoso. É, o Pavão maravilhoso. Aí tal, e vamos devagarzinho, carequinhos. Fez porquinho, carequinha, né? Que bom menino, não faz xixi na cama. É, justamente. Aí lá para as tantas, no meio, o controlista era Pedro Corrêa. Vinte e marido. Era. Aí lá para as tantas, eu senti vontade de fazer o Vovô Juju. Agora tem o quê? 11 anos, né? Tem? 11 anos, 11 anos. É, 11 anos. Para engrossar a voz, era difícil. Aí eu engrossei a voz e Pedro Corrêa foi dizer que estava bom, igual a Gonzaga. Igual a Vovô Juju. Aí eu fui devagarzinho. Pronto, sei que Gonzaga foi se afastando. Por outras obrigações. Parece que tinha ido. Foi há tempo que eu fui para o Banco do Brasil. Em Pinhacó. Foi, trabalhei em Pinhacó. Em Pinhacó, foi, exatamente. Aí eu comecei a fazer Vovô Juju e tal, tal. Teve alguém que ofereceu uma voz mais cheia. Mas eu perguntava, está gostando? Estou gostando. O público meu era criança. Criança está achando bom, eu vou satisfazer aqui. As crianças, né? Aí perguntava uma mãe, a outra mãe que ligava. E aí Vovô Juju disse, quem é esse? Eu liguei, Vovô Juju, outro. Bom, nessa daí, ficamos na locução. Aí entrou o padre Constante Danielewski, que era padre Assis. Antes era padre Assis. Padre Luciano. Padre Luciano, depois de Assis. Aí veio o padre Constante Danielewski. E achou bom de formar um... É o contrário. Primeiro foi padre Luciano. Depois foi Padre Assis. Padre Assis. Não, primeiro foi Luciano. Foi, depois foi Padre Assis. Padre Assis. Aí depois Padre Assis foi Constante Danielewski. Depois Valdomiro, não é isso? Foi. Uma figuraça. Aí eu só sei que começou ele... Fez uma separação. Discotecário, direção artística, direção de locução. E direção de controle, uma coisa nova. Para cada um tem uma obrigação diferente. Aí me colocou um diretor de locução. Aí fazia a escala dos locutores. Fulano vai trabalhar sábado, domingo. Era uma confusão. Confusão. Ninguém queria. Todos tomavam uma bibibibia. Mesmo Gonzaga, tomava uma cerveja de leve. Naquele tempo, bancário. Nacional do Correio, radialista. Era autoridade. Era autoridade e gostava de tomar uma. Já naquele tempo. Aí eu só sei que nós fomos à escala de locutor. E depois de locução, no período de constante Danielewski, ele nos nomeou para ser diretor artístico. Aí o diretor artístico já começou a ter uma demanda maior de obrigações. Tinha obrigações com controle, que era a parte de musicalidade da discoteca. Aí tinha a parte de formação dos textos, com a direção comercial. Ver se estava tudo saindo direitinho. Pensava que não pagava. Se não pagasse, piorava. Aí de diretor artístico, eu volto para a locução. Houve uma mudança. Aí Luiz Gonzaga, o vovô Zuzu, assume a direção artística. Está lembrado, não é? Aí assume Luiz Gonzaga. E nós vamos fazendo o trabalho. Nesse período, nós tivemos um programa que o povo pergunta. E eu tinha a locução e tinha a pesquisa do que eles perguntavam. Então, tinha um cara que... Agora, Petrônio, nós vamos deixar essa história aí, que eu sei onde você já está chegando, e vamos tentar esmiunçar um pouco aquelas velhas histórias, aquelas velhas histórias. Essa história aí vai desaguar numa figura que eu quero homenagear, inclusive. Pronto, pronto, ótimo, ótimo, ótimo. Mas aí nós vamos voltar um pouco. Você contou a história quase toda, porque você ainda foi mais algum tempo atrás. Fui, diretor comercial também. Essa história de eu participar da direção da rádio também é outra história que a gente vai esmiunçar por aqui. Que conversa foi essa de eu me meter a diretor artístico? Então, vamos ver. Daquele tempo que você entrou, quais eram as figuras que você encontrou na rádio quando começou? Rapaz, todos, quando eu assumi a direção artística, todos estavam mais velhos que eu, duas décadas e meia. Pedro Corrêa, Orlando Javier, Batista Leitão, Luiz Gonzaga, Deleuson Franco, Néstor de Alcântara Gondim. Aí vai descendo gente, que estava todo mundo mais velho que eu. Até o Pedro Corrêa dizia assim, eu sou feliz em ter um diretor, que eu vi menino aqui dentro. Aí a época era dos mais velhos. Esses mais velhos foram praticamente a primeira geração, né? Primeira geração. De 50 até 75 mais ou menos. A primeira geração. Seria a primeira geração, né? Perfeitamente. 75 a 2000, uma segunda geração. De 2000 pra cá é a meninada que tá... Aí vem o Sousa, né? O Sousa Irmão, o Sousa Feira... Esses aí já são mais ou menos da segunda geração. Da segunda geração, exatamente. Aí nós tínhamos o Pedro Corrêa, que era controlista, o Batista Leitão, o Orlando Javier... Orlando ainda, operador. Operador. Depois passou para o... Depois foi que começou a fazer o programa... A Bronca é livre. A Bronca é livre, que dava os bufetinhos, que eu ficava a pensar que era um bom bem grandão, e era corajoso, certo? E quem escrevia o Bom Dia era Luiz Lima, Luiz Gonzaga Lima, de Moraes, e nosso amigo falecido, uma alma muito boa, Maurício Carvalho. Maurício Carvalho. Quando foi depois, eu me intrometi, me encheri a fazer escrever o Bom Dia, porque a Maurício estava com preguiça e o Gonzaga estava em piacó. E o Orlando ficava doidinho, porque o Bom Dia saía, estava saindo muito devagar. Aí eu comecei a escrever, e o Padra Cis fazia as correções. Ele tinha um lápis vermelho, e quando vinha, vinha tudo pintado, parecia um galo campina. Todo pintadozinho. Aí ele dizia, meu filho, tenha paciência, um dia, o galinho campina não vai aparecer em canto nenhum, que era ele corrigindo, botando ponto, vírgula, acento, o que tinha de errado do Bom Dia, entendeu? Ele fazia. Aí, quando foi um certo dia, eu encontrei o Bom Dia que eu deixei no birô do Padre Acesse, sem nenhum. Sem nenhum. Sem nenhum, tinha, tinha. Aí eu digo, Padre, foi que houve. Aí eu fui logo brincando, eu digo, lápis. Secou. Ele disse, não, meu filho, meu lápis seca não, porque eu tenho logo dois. Um pra isso. Ele tinha a letra bem pequenininha, né? É porque você desenvolveu. Você olhou o que você errou, olhou o que eu corrigi e aprimorou nos outros. Aí, quando foi um dia, o Orlando começou a encher o saco. Ele deve estar assistindo o programa agora. Era nosso, muito amigo, conversava muito comigo, pedia muitas opiniões, apesar de ser mais velho. Aí o Orlando disse, e o Bom Dia de hoje vai ser em homenagem a quem? Eu digo, vai ser assim. Bom dia, polícia. Aí ele disse, você não é doido? Mas fala, a minha polícia não é. Aí eu escrevi o Bom Dia. Quando eu cheguei para ele, ele disse, senta aqui, doutor diretor, e leia o Bom Dia. Porque eu não vou ler, não. Porque ele deu umas pancadazinhas, meio salgadas, sabe? Aí ele disse, não vou ler, não. Mas eu tinha feito um Bom Dia já, paralelo, porque eu sabia que ele tinha muita amizade. Você sabia, né? Tinha amizade. Tinha duas coisas. Muita gente não sabe disso. Tinha duas coisas em que Orlando não tocava. Se tocasse, era para elogiar. Era a polícia e a maternidade. Perfeitamente. Você sabe por quê. Você sabe todo o doido por quê. Aí quando eu cheguei, ele deu uma gargalhada e disse, ah, essa aqui eu vou ler. Aí olha o que era. Bom Dia, buraco da rodoviária. Esse buraco, até a Maurinha tinha feito. Você já tinha feito Bom Dia. E o buraco, quanto não era pior, não era pior. Aí eu ornamentei de palavras, entendeu? Fiz uns ravõezinhos. Eu sei que saiu o buraco naquela hora. Foi o tapa-buraco para Orlando. Porque Orlando disse que não lia, não, né? Aí veio, deixou algum dia em Virgem de Trindade, nós não podemos esquecer. Zé Augusto Longo. Zé Augusto, Augusto, irmão do Chico Fiapo. Fernando. Augusto também trabalhou na Rádio Guerra, está lembrado? Outra família que vocês esqueceram naquele dia. Foi o Zé Augusto, Zé Augusto. Mas espera aí, nós vamos fazer o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta, lembrando essas figuras, essas figuras, inclusive as figuras familiares, né? Os grupos familiares que participaram da Rádio Espinharas. Daqui a pouco a gente retorna com Petrônio Gouveia na nossa sala de conversa. Voltamos à nossa sala de conversa para um papo sobre Rádio Patuense com Petrônio Gouveia. Mas, Petrônio, você fez uma referência ainda há pouco a uma das, vamos dizer, das coisas do Rádio Patuense, da Rádio Espinharas da nossa época, que eram os grupos familiares, né? A Espinharas tinha gente de Patos e tinha gente que veio de fora. Vale do Piancó, Campina Grande, Caicó, São José do Egito, tinha pessoas de fora. Tinha gente mais diversas. Mas tinha algumas famílias, umas radicadas em Patos de muito tempo, como eram os Gouveia, os Lima e os Augusto. E os Sousa, que eram oriundos de Teixeira, né? E sem esquecer os Trindade, Vigília e Chico, Trindade. Sim, ainda tinha os Trindade, ainda tinha os Trindade. Trindade de Piancó. E esse pessoal, vamos dizer assim, uns levava os outros, né? Uns levava os outros, saía por gravidade, né? Família Gouveia, quem passou pelo rádio? José Gouveia, Batista Gouveia, Fildani Gouveia e Petrone Gouveia. E por encomenda, Ribeiro Guimarães. Sim, Ribeiro Guimarães, que era associado à família. À família, que serviu a aeronáutica com o Zé Gouveia. Zé Gouveia trouxe ele pra cá. Anjo, uma namorada aqui, da qual casou-se, né? Da qual casou-se. A nossa amiga, Sérgio, né? Aí ficou aqui em Patos e entrou no grupo de rádio. Era muito inteligente também. Inteligentíssimo. Escrevia muito bem. Escrevia muito bem. Muito bem, montava as coisas bem direitinho, entendeu? E era um murista nato. Um das cabeças que faziam rádio naquela época. Severino Quirino e ele, pra mim, foram os grandes redatores que a gente teve. Trabalhava bem, montava bem programas. É vivo ainda no Guimarães? Guimarães morreu. Morreu, morreu. Morreu logo após a Gouveia e morreu. Foi. Era uma das grandes figuras. Isso, quer dizer, os Gouveia e os agregados, né? Aí o Limas. Luiz Gonzaga foi primeiro. Depois chegou o Fátima... Não, depois chegou o Cabo Jabiraca. Cabo Jabiraca foi... Primo meu dos dois lados, né? Primo legítimo e primo segundo. Aí veio o Fátima. Veio Fátima Lima, minha irmã, né? E depois Vera. Vera e a mãe de Vera. Vera, que eventualmente... Trabalhava lá também. O Jabiraca entrava de férias, elas ficavam fazendo os serviços. Elas tiravam as férias, né? Do Cabo Jabiraca, né? Perfeito. Depois veio os Augustos. Chico Fiato, quando eu cheguei já encontrei Chico Fiato na Rádio Esminharas. Aí Zé Augusto. Zé Augusto. Zé Augusto. E você lembrou Fernando Augusto. Fernando Augusto trabalhou. Só que não trabalhou foi Antônio. É. Fernando Augusto. Antônio Pesão. Antônio Pesão não trabalhou. Antônio Pesão não trabalhou. Mas eles três trabalharam. O Fernando foi controlista. O Zé Augusto... O Fernando deve ter sido num dos períodos que eu estive fora. O Zé Augusto foi controlista e Chico Fiato era o homem de armação técnica. Era. Arrumação técnica. Pegava duas válvulas de... Queimava de mil watts. E ele juntava duas, fazia um intercâmbio e botava pra funcionar. Quebra-rugalho, né? Era. Bronqueiro que só. Eu ia fazer as transmissões fora, transmissões externas. Chico era autoridade. Era, porque só eles sabiam colocar aqueles... Procurar o sinal, né? Foi fazer aquela transmissão da inauguração da estátua de Padre Cícero. Foi um sucesso. A gente não era conseguir falar. E Juazeiro da Bahia, pelo amor de Deus. Juazeiro do Norte. Do Norte. Juazeiro do Norte. Entendeu? Eu me lembro muito bem da inauguração da estrada, estrada de terra ainda, entre Teixeira e Água Branca na época. A gente fez uma transmissão no meio da estrada. Chico arranjou um motor de um puxador de agave pra gerar energia. Fez energia no meio da estrada. Ela não é vive ainda, né? Inteligente. Com um talo de agave, fez dois talos de antena e fez a antena. E se transmitiu no meio do tempo. Em plena campanha de João Agripino pro governo do estado. Presente. O governador Pedro Gundim e todo mundo se admirou como o Chico conseguiu transmitir. E tinha duas posições. Uma era o sucesso, a realização da transmissão, e a outra era o faturamento. Justamente. Porque a lei era onde se faturava mais um pouco, porque a coisa... Nós fizemos uma transmissão... Interessante. A Tabajara não conseguiu transmitir. Não. Não tinha como transmitir. Chico foi quem improvisou tudo isso e... E Chico não dava chance. Não dava chance a ninguém. Não venha pra cá pedir ajuda dela. Não, porque ele não dava nada. Aí transmitimos de São José do Sabuji. Também uma situação, um telefone somente, aquele telefone de posto. Depois transmitimos de São Bentim, São José do Bonfim. São Bento e São José do Bonfim. São José do Bonfim. Sem condições nenhuma. Aí era diferente. Nem telefone tinha. A gente colocou o final do Paulo Porto, na central em São José do Bonfim, Chico Fiapo. E ele ficou com o gravador montado, já equipado. A gente gravou os 20 minutos primeiros. O carro veio deixar numa velocidade... A fita. A fita. Quando voltou já tinha mais 20, mais 20, mais 20. Quando controlou, estava todo mundo assistindo. Assistindo em casa como se fosse uma transmissão ininterrupta. Ao vivo. Ao vivo. Chico Fiapo. E o faturamento era importante. Garantido. Nessa época era garantido. Nesse tempo eu era diretor comercial já. Diretor comercial. Mas, voltando para os velhos tempos. Os velhos tempos. Histórias de Zacarias. Seu Zacarias. Seu Zacarias é uma coisa interessante. Era interessante. Zacarias é o avô de Márcia Souto. Souto. Jornalista Márcia Souto. Seu Zacarias era uma pessoa que eu acho que não existia. Maldade. Não tinha maldade. Não tinha malícia. Eu conheci um dia, saia de casa para ir para o Rio. Naquele tempo tudo não era violento. Ia no Rio, tomava um banho. Aí chegava na rádio. Abria para esperar o locutor. O finado Antônio Américo. Que não podia chegar atrasado. Porque senão atrapalhava o programa dele. Os avis dele. E seu Zacarias tinha um... Eu não gostava da IPRA. Eu nunca gostei. Mas tinha uns que gostava da IPRA. Seu Zacarias começava a dar o mochilho. Que ele chegava de 4 horas da manhã. E passava um e dava uma tapa no... No balcão. Na recepção. Aí ele tinha um susto. Aí daqui a pouco ele levantava. Ele não tinha coragem de falar, gritando com ninguém. Meu Deus do céu. Por que fazem isso comigo? Entendeu? Mas tinha pessoas que gostavam de chegar cedo só para fazer isso com o Zacarias. E muitos faziam o seguinte. Tiravam o... Tinha um relógio na portaria, né? Aí... Atrasava? Tirava o relógio. Tirava o relógio. Aí ele ia lá para dentro e telefonava. Que horas são essas? É Zacarias, aqui da rádio. Que horas são, seu Zacarias? Ele vai derrar para trás. Quem deu o relógio? Quem deu o relógio? Depois... Daqui a pouco você liga o núcleo, eu lhe vou informar. O problema é que eu não estou achando o relógio. O pior de Zacarias foi... Ele foi inventar de tirar uma água de uma cisterna que ainda tem na Rádio Espinharas. Uma cisterna monstruosa. Tanto no comprimento, como na largura e como na profundidade. Pois Zacarias não tentou tirar o baldo, não entrou? Vixe... Meu Deus do céu. Quando ele entrou, pegou o baldo, começou a andar ao contrário. No comprimento leste. Se desorientou lá dentro. Aí ele encontra a boca da cisterna. E a sorte é que alguém viu ele procurando essa água. Aí sentiu falta, né? Ah, pois foi. Entramos. Eu entrei. Entrou. O menino trabalhava no foto. Eu sei. No foto. Entramos e fomos encontrar seus Zacarias. E o trabalho, ele queria sair. Pensando que era outra coisa. Eu sei. Imagina. Mas era uma figura. Era uma figura. Mas figuras. Tinha umas figuras que a gente não pode... Aí vem Corina. Que esqueci. Corina, né? Que esqueci. É. Corina. Aí vem Maricô, que a gente falou. Vocês falaram naquele dia. Maricô, ué. Maricô. Odísia Vandeleu. Odísia Vandeleu. Odísia Vandeleu. Odísia Vandeleu. Odísia Vandeleu. Maricô, eu acho que reside em João Pessoa. Faz muito tempo que eu não tenho. Maricô era irmã... De Badu. De professor Badu. Professor Badu. Professor Badu. Trabalhou com uma receita. Aí tem Salete, cunhada de Badu. Salete, cunhada de Badu. Que também foi recepcionista. Foi. Era irmã de Haroldo Fonseca. Haroldo Fonseca. Haroldo Fonseca. E de... Da esposa. Moro em João Pessoa. Moro em João Pessoa. Eu encontrei com Badu. É. Badu estava com uma lanchoneta ali no Centro Cultural. É, eu não sabia não. Aí eu estive conversando com ele e perguntei para o Salete. Ele disse para o Salete. Eu tinha casado, estava com filho já e tal. Mas eu nunca mais vi Salete nem Maricô. É. Essas aí não tem. E Odísia e... E Corino já faleceu. Eu não quero mais ver. É, já faleceu. Eu não quero mais ver. É. Não, eu também não quero ver não mais não. Agora eram duas figuras também, né? Agora, Tim, você está esquecendo de Patrício Neto. É, Patrício Neto. Leôncio do Parque. Leôncio. Leôncio da Rádio Ciara também. Foram também nessa época, né? Patrício foi na minha época, né? Quando eu comecei, Patrício fazia... Eventualmente fazia programa, né? Eu tinha uma história boa de Patrício. Sim, diga aí. Eu era o controlista e Patrício colocava a rádio no mar. Então, o Padre Assis, ele ficava de escuta. Se demorasse o locutor falar, ele sabia que era Deda que não chegou. Porque Deda gostava de passear as cartas, né? Sim. Passava a noite nas cartadas. Aí, chegava atrasado. Aí, quando eu pensava que não, o Padre vinha. Quando foi um dia, ele não só carteou, ele bebericou. Tomou. Bebeu, ele tinha uma rural, ficou dentro da rural. E quando deu cinco para as quatro, para cinco, eu botei o Padre Assis falando na abertura e corri para Deda. Deda, já estou com o Padre falando. Ele disse, eu quero ir lá saber de Padre. Aí, eu... Deda. Aí, corri para lá para fazer minha parte. Entendeu? Sim. Quando eu voltei, com 15 minutos, o Padre já estava saindo do colégio. Sentia falta de Deda. Sentia falta de Deda. Aí, lá vem. Quando eu olhei, o Padre apareceu. Aquela curva do Banco do Nordeste. Do Nordeste. Uma partinha zeta. Aquela posição. É a posição que ele carregava. Aí, eu digo, lá vem o Padre. Aí, eu corri para lá, né? Porque se ele me pegasse para fora, eu seria com o Padre também, né? Ele também. Aí, eu sei que eu fui lá dentro, botei a triste partida, que dava seis minutos e dois. Corri e comecei a puxar Deda. Quando eu pensei em puxar Deda, o Padre chegou. Aí, eu digo, o reverendo, bom dia, bom dia. O Deda chegou aqui com a dor de dente. Aí, eu digo, Deda, o Padre. Ele disse, eu quero saber de Padre, rapaz. Rapaz em cima do Padre. Aí, o Padre disse assim, seu Patrício Neto, que ele não chamava ninguém por apelido. Apelido, ele não aceitava. Apelido, ele não gostava. Aí, seu Patrício Neto. Aí, ele olhou para o Padre assim e disse, o senhor já acordou. Aí, ele disse, o senhor continuou dormindo. Aí, foi. Aí, mandou abrir o microfone. Primeira vez. Sentou-se lá e deu a hora. Foi. E, Padre, assim, eu fiquei admirado demais. Ele sentado, daí, fazendo assim, para o meu lado, parecia, eu louco de novo. Abriu o microfone. Aí, eu digo, o que é que esse homem vai dizer? Aí, passei. Ele disse, Rádio Espinharas e Patos. Deu a prefixo, 1470 quilowatts. 17, não. 5 horas e 17 minutos. Daqui a pouco, o senhor Patrício Neto estará com você. Bem-se, mano. Meu, foi um sucesso. Aí, eu gravei, né? Gravei. Quando ele veio gravar, de meio, de 10 e pouco, a crônica do dia. A crônica do dia. Aí, eu botei um somzinho bem alto, sabe? Que ele não gostava de música alta, de coisa alta, não. Aí, ele dizendo, eles... Aí, meu filho, você gravou isso? Apaguei isso. Eu digo, não. Quando não tiver Patrício Neto, eu coloco. Eles não colocam mais, não. Você fez o iniciado. Eu. Mas era Deda, né? A gente chamava Deda. Deda, Deda, Deda. Hoje, Nego Deda, né? Nego Deda. Tá aqui em passo. Tá aqui em passo. Uma figura... Uma das grandes figuras do rádio. Fez rádio. Foi proprietário de difusora, a voz do comércio, né? E proprietário de veículos ambulantes. Fazendo divulgação. Som volante. Aí, tem... Vamos conversar de Ramalho Silva. Sim. Ramalho Silva teve em São Paulo, teve em Brasília e trabalhou em muitas rádios, né? Falada, né? Faltou só ele dizer que foi para a BBC de Londres, né? Então, ele... Tudo que o cara conversava em rádio, ele citava as situações dele lá na rádio. Onde tinha estado. E Vigílio Trindade era irreverente como o nosso irmão Zé Augusto. Quando foi um dia, ele se arrumou de apresentar o matutino das sete horas. Aí, Vigílio disse que ele não tinha condições, que ele tinha nome inglês, alemão, ele não lia. Ele disse, você bota, eu não leio. Eu disse, só o primeiro-ministro. E papapá, você que convenceu o Vigílio. E Vigílio deixou. Nos primeiros, ele deu umas burradas, né? Chamavam as burradas. Aí, lá para as trantas, já estava muito confiante. Aí, Vigílio está redigindo aqui, os das sete horas, né? Eram uns 15 para as sete. Aí, ele chegou para o Vigílio e disse, termina logo aí, porque acabei de tomar um cafezinho. Vou no banheiro, para depois do banheiro, apresentar o informativo das sete. Aí, Vigílio olhou para ele e disse, precisa ir para o banheiro? Não, você faz tudo lá na hora. Rapaz, isso deu uma confusão. Foram as tapas. Ramalho era um rozeirão, né? Improvisava bem, era um grande apresentador de programas de auditório. Era aquele cara que empresava. Justamente. Empresava Nelson Nery. Você sabe de Nelson Nery, né? Ele era o maior pagador dos artistas, né? Eu sei. Dizia que o Nery pagou a metade do cinema cheio. Aí, Nelson Nery mandou dizer que só entrava com o dinheiro todo na mão. Eita, essa daí não sabia. Ah, rapaz. Eu estava presente. Eu era um dos... Vendia bilhetes, né? Vendia bilhetes. Vendia bilhetes. Aí, eu só sei que Nelson Nery veio, ficou atrás do palco e só entrava quando o dinheiro estivesse pronto. Aí, ele foi lá, conversou. Eu assistindo, conversou com ele. Diz que não dava para pagar todo, mas já estava montando. Deu uma parte e papapá. E Nelson Nery dizia, meu cara, só entra quando tiver todo o dinheirinho aqui. Aí, ele disse, você vai entrar agora, seu moleque. Aí, ele foi lá para lá. Aí, disse, e com vocês? O famoso, o melhor intérprete brasileiro, agora internacional. Nelson Nery! Aí, Nelson Nery disse, parece que ele falou grosso, vamos embora. Aí, chegou, foi. Mas só recebeu o detalhe. Agora, não confiava em ninguém também, não. Não, não, não. É tanto que ele fazia um programa de auditório semanal na Rádio Espinhadas. Além dessa apresentação dos artistas, fazia um programa semanal de auditório, né? E um dos bilheteiros preferidos dele era meu pai. Exatamente. Por quê? Porque ele não confiava em ninguém. Não, não. Achava que a gente da Rádio passava a perna nele. Na Rádio, ele entregava os bilhetes X e ia conferir o que estava entrando. Era. Ele voltava também da Rádio em dois porteiros. Um desconfiando do outro e ele desconfiando dos dois. Aí ficava contando, perguntando quantos entrou aí, para saber quantos pessoas tinha lá dentro. Era. Para conferir. Se tivesse dez pessoas lá dentro, alguém botou no bolso alguma coisa, né? Agora, era um grande profissional, né? Era um grande profissional. Era, um grande profissional. E andou mesmo. Ele trabalhou em muita rádio por aí. Trabalhou, ele andou muito. Naquele tempo, Gonzaga, você sabia muito bem. Será que é vivo ainda, Petrônio? Não sei, rapaz. Não sei. Não tem notícia. Mas era das figuras. É figura. Podia te encontrar de volta. Não quero, mas se morreu, eu não quero encontrar. Aí, veja bem. Tem aquele pessoal. Por exemplo, Luiz Gonzaga, destor de Alcântara e Gondim. Não tinha a dicção de um vozeirão agudo com grava ou grava com agudo. Não, justamente era. Aí era só o conteúdo literário, intelectual. O português é quem levava para a rádio. Porque só queria vozeirão. Pantera. Pantera. Pantera foi um locutor de rádio. Na época, o vozeirão, desculpando, não improvisava bem, não. Mas a gente vai fazer outro intervalo e vai voltar para essas figuras, viu? É a nossa sala de conversa hoje, trazendo um pouco da história do rádio patuense, com essa figura que fez parte desse rádio pioneiro da Espinharas, né? De 40, 50 anos atrás. Voltamos à nossa sala de conversa com Petrônio Solto Gouveia. Homem de rádio, como nós fomos há 40, 50 anos atrás, contando um pouco da história, das histórias que nós vivemos na rádio Espinharas de Patos. Chico Tomás de Brito. Caicóense. Caicóense. Barrista. Vídeo de Maria, Caicó era melhor do que Campina, melhor do que Mossoró, melhor do que Patos. Tinha tudo. A gente procurava uma falha e perguntava a ele, quantos andares tem a rodoviária de Caicó? Ele dizia, tem um. Mas tinha mesmo. Tem uma em Itaí Rújo, né? Porque é menor do que a de Mossoró. Ele dizia, é menor do que a de Campina Grande, mas é maior do que a de Patos. Maior do que a de Patos. Era um abrigativo. Ele teve umas paixões, né? Ele era um loto de músicas românticas. Românticas, é. Romântico. Então, ele usava aquilo ali. E começou a galera a se apaixonar. É, já arranjou um bocado de paquera. Teve a nossa colega que esteve apaixonada por ele. Teve outra colega nossa que vocês conhecem, também apaixonada por ele. Agora, ele só fazia usufruir, né? Eu sei. Aí, tinha... Explorava, explorava. Ele tinha duas irmãs que tinham uma loja de disco. Sabia disso? Sabia disso. Uma loja de disco. E ele trabalhava só para essa família. Ele não era de se alimentar muito bem. Era, não, não. Ele teve um repouso. É econômico. É econômico, não morava na própria rádio. Era. Entendeu? Mas, para mandar dinheiro para as minhas irmãs. Porque minhas irmãs são tudo petróleo. Sem elas, eu não sou nada. Eu estou aqui por causa delas. Porque, quando eu nasci, elas duas já nasceram. Então, elas tomaram conta de mim que minha mãe morreu. Então, tudo meu é para minhas irmãs. E deixou um patrimônio... Deixou umas três casas boas lá, alugadas. E deixou esse prédio que hoje é muito... É como o prédio Euclides Gouveia. É preciso palito. Palito. É o segundo andar, estreitinho. A loja embaixo e as moradas... A morada primeira das duas irmãs. E ele tinha um apartamento em cima. Porque ele veio da rádio rural, né? Sim, mas ele fez um prédio aqui, não fez? Aqui em Patos. Ele fez o projeto naquele prédio de Crispim. Eu sei, sei, sei. Aquela fachada foi ele e fez, mas ele não construiu nada em Patos. Não chegou a construir nada em Patos. Ah, certo. Viu? Mas tem algumas histórias boas de Chico Tomás. Chico Tomás era uma graça. Era uma graça. Tem a radiofônica, que ele recebeu um aviso em cima da hora. Ele disse que foi em cima da hora, mas ele fez proposital, né? Aí era um garoto desaparecido, e a mãe estava muito aflita, a família muito aflita, e pedindo para ele ler. Quando chegou, ele chegou com o microfone aberto, e ele foi ler. Quando ele leu, ele leu, pedimos a quem encontrou, ou soubeu o paradeiro, de um garrote, um garrote vestindo uma bermudinha azul, chinela japonesa, um garrote. Oh, meu Deus do céu! É um garoto! A mulher saiu mordida! Diz que foi de propósito. Mas eu fui convencer, eu convenci a mulher, que chegou em cima da hora, e realmente... Chegou em cima da hora. Mas como é que ele disse até a bermudinha do garoto, que era o garoto. Tinha essas coisas, era muito dinâmico também. Ele se irmou de fazer um projeto, você não sabe desse, eu li o projeto, vi as figuras, transportando a água do rio São Francisco por gravidade, até chegar em Curemas. Esse documento ele mandou para a Sudene, Sudene. Eu sei. Mandou para a Sudene, entendeu? Mas não teve isso, porque a política não queria nada sem gastar, queria gastando. Então, para que trazer água para o nível sem gastar? Só fazendo as perfurativas, o que eles estão fazendo hoje, né? Hoje estão tornando realidade essa transformação. Demorado, agora estão prometendo para o final de 2017. Agora eu não sei se ele conseguiria fazer isso por gravidade, né? Bom, tudo explicado. Matematicamente ele era bom. Ele colocou em cima de uma mesa, muitas pessoas que gostavam de matemática, de física, veio olhar e tinha... Chegava água, chegava. Chegava, chegava. Chegava, chegava aqui em Curemas. Em Curemas. Agora você veja o que é o mundo político, né? Aí Curemas ficou sem água. Sem água, é. Agora que estão fazendo um projeto, um projeto nem sabe nem quando. E agora, essa questão do governo, eu digo que a dúvida sobre a chegar por gravidade, porque todos esses canais têm recalque, né? Em algum ponto eles têm recalque. Tem, tem que fazer torres de invasão, botar motores. Mas ele vinha por outro canto mais fácil, né? Eu acho que um cara como o Silvio Tomás, que não era abestalhado, Eu sei. Não era um débito mental. Ele pode ter feito alguma pesquisa. Ele fez algum estudo. Ele não ia mandar um negócio desse, passei, né? Por brincadeira. Por brincadeira não. Agora a gente lembrou ainda há pouco aqui, algumas figuras que passaram pela difusora de Deda. O Rodrigues. Rodrigues. Batista de Brito. Sim. Batista de Brito, eu estive com o Batista de Brito o ano passado, no São João, em São José de Bonfim. Que ele é do Bonfim, né? É. É do Bonfim. Ele foi meu aluno, ele foi meu aluno no Colégio Estadual. Então, quando foi um certo dia, ele falava muito pouco, era muito caladão, e só chegava com um livro, antes das minhas aulas, lendo. Eu sei. Aí eu me interessei por Batista de Brito. E quando foi um certo dia, eu disse, Batista de Brito vai fazer um teste. Aí o teste foi feito. Batista de Brito, Louraci e Zé do Bonfim. Zé do Bonfim. Um certo dia desse, o cara chegou em Salvador, para assistir uma partida do Flamengo, como é o nome dos times de lá. O Bahia ou Vitória? O Vitória. E quando foi passando, ele viu o Batista de Brito. Entendeu? Eu sei. Ele gritou com o Batista de Brito, um rendeiro. Ele me encontrou nisso aí. Batista de Brito. Aí ele parou lá, disse, rapaz, sou eu, tal, tal, tal. Ele era o autor, primeiro da Sociedade da Bahia. Narrador, narrador da Sociedade da Bahia. É da Sociedade da Bahia. É da Sociedade da Bahia. Aí o cara disse, aí ele começou a conversar tudinho. Aí disse, lendo você na Rádio Espinharas e tal. Aí ele mandou um abraço para mim. Um abraço até para o governo. Meu professor e meu introdutor na Rádio Espinharas. Introdutor na Rádio Espinharas. Mas tem uma parada de Batista de Brito, muito interessante. Batista de Brito foi recrutado por Edileuson para fazer pista. Pista, né? E Pepe estava no controle. Cheio de maestria, Pepe. Pois é, Pepe era cheio de coisa. Cheio de maestria. Ele fazia sonoplastia, ele inventava, fazia tudo. Daí Edileus Franco anunciou Batista de Brito, né? Aí quando anunciou Batista de Brito, Pepe soltou um trechozinho de uma música do Luiz Gonzaga. Segura o Jévio Nevo Morre! Mas rapaz, foi uma gargalhada no estádio municipal José de Brito. Ele era preto, né? Ele era moreno, bem moreno, né? Aí o Pepe soltou. Na hora que Edileus anunciou Batista de Brito, ia participar da jornada esportiva. E Edileus aproveitava. Segura o Jévio Nevo Morre! Mas rapaz, foi uma gargalhada geral no estádio. E Edileus aproveitava a sonoplastia. Eu fiz uma sonoplastia para Edileus Franco. Eu fiz uma da Liga, né? Perdi um bolo de dinheiro aí, perguntava a Edileus. Ele ia responder tudo e na hora certa. Que é facilidade. Ô Petrônio, uma das figuras que passaram pelas Espinharas e que a gente não esquece por conta das circunstâncias que envolveram a morte dele, foi Paulo Porto. Paulo Porto foi um recrutamento seu na época. Você ia, inclusive, no começo do programa já ia contando essa história. Você não deixou. Eu queria, não deixei para a gente aprofundar mais essa história. Um pouco da história de Paulo Porto. Paulo Porto, a gente tinha um programa, o Povo Pergunta. Era diário, de nove às onze horas. Que depois nós passamos a fazer o Povo Pergunta politicamente no domingo. Que depois você assumiu com o seu programa que hoje está lá. Perfeitamente. A Revista da Semana. A Revista da Semana. Aí veja bem, aí Paulo fazia algumas perguntas e as perguntas começaram a dificultar a minha busca. Eu sei. Porque a gente tinha o grande Delta La Russa, teve o teu tempo, né? Ninguém tinha o Google de hoje. Era o Google de hoje. Tudo que você quisesse ele tinha. Aí eu começava a trabalhar para as perguntas. Tinha 48 horas para responder. Então eu tinha dois dias. As mais fáceis eram um dia. Aí começou a Paulo fazer pergunta. Aí eu disse, conheci o Paulo, né? Vozeirão, bonito. Bonito Vozeirão, né? Aí eu fui. Chamei o Paulo na rádio. Aí chegou o Paulo com o pai. Subi na escada. Deficiente, né? Também não. Não achei nada diferente. Aí eu disse, rapaz, tu tá me fazendo as perguntas aí que tá me dando trabalho. Aí ele deu uma risada. Aí ele disse, eu pergunto hoje a você sobre Roselito, pão e vinho. Roselito, pão e vinho. Aí eu disse, pronto. Você ia me freixão, porque o cabalho, não sei nem se morreu, se tá vivo, né? Aí eu disse, deixa eu fazer essa pergunta quando você vinha pesquisar aqui. Aí o chamei. Tinha a sala de direção artística e ele ficava lá dentro, né? Eu sei. E todas as perguntas que eram feitas, ele vinha durante a manhã, logo antes do programa. E respondia. E eu respondia, ele me respondia. Eu sei, fazia pesquisa, fazia o texto. Da fotografia e eu respondia. Depois eu comecei a sentir que Paulo poderia vir à tona da locução. Ele próprio dá a resposta. Ele próprio dá a resposta. Aí criei um sistema que eram de cinco a seis perguntas para se responder, abreviado. E o sábado seria mais tempo, mas mais difícil. Roscelino e Tupon e Vinho, que nós descobrimos que o cabalho estava na Espanha e eu era fazendeiro. E papapá, tinha tantos filhos. Tudo nós descobrimos na Embaixada. Eu sei. Ligando para a Embaixada. Eu sei. Gastando o telefone mais, que não era quase morre. Aí conseguimos e Paulo começou. Quando foi depois, chega o período de tirar férias, né? Por que não deixar Paulo Porto nesse programa? Aí começamos a soltar Paulo Porto, Paulo Porto, Paulo Porto, Paulo Porto. Aí depois veio o problema, que você já estava como diretor artístico, que houve um comentário que poderia a rádio ser punida. Porque Paulo não era funcionário da rádio. Não era funcionário e tinha deficiência, né? Aí tinha dois problemas, que ele poderia estar usando a deficiência de Paulo. Explorando a deficiência de Paulo. A deficiência de Paulo e tal. Aí você chegou para mim e contou a situação e eu altamente, toda a vida eu gostei da rádio, né? Eu não queria prejuízo para ela, né? Aí eu disse, rapaz, eu vou ter que comer. Agora, como eu vou falar? Eu não sei não. Aí cheguei para Paulo e disse a ele que ele estava sem condições, por isso, por isso, por detalhadazinho, a falar no microfone. Ficaria só na interna fazendo a pergunta. Aí ele disse, ah, não quero não. Quem foi que inventou isso? Eu não fui, né? Foi a direção artística. Aí ele foi para cima de vocês, não foi? Foi. Foi para Gonzaga. Eu sei que saiu de lá um moído, que eu não assisti o resto do moído, e ele foi para casa. Revoltadíssimo. Revoltadíssimo. Quando foi com oito dias, Gonzaga procurou ver as situações e compreendeu que não era problema para a Rádio Finhara. Não, na época... Era fazer um contratozinho. Não, porque a Rádio precisou na época. Eu não me lembro quem foi que saiu na época. Saiu uma das pessoas que apresentava um programa matinal. E eu sugeri a você. Agora, convida Paulo Porto para fazer esse programa. Lá vai. Aí fomos na casa de Paulo Porto. Foi. Quando cheguei lá, eu pensei que ia ser bem recepcionado. O quê? Ele disse que não. Lá eu não vou mais, não. Eu disse, mas meu irmão, não, não vou mais, não. Da maneira que eu saí, sei o quê, eu estou muito triste. Aí fomos convencendo, convencendo, convencendo. Foi. Trouxemos ele já como o do Caste. Caste, né? Caste, já pronto para trabalhar. Pronto. Quem saiu, ele recebeu o programa que ficou de 15... De 15 às 5. Que era... De 15 às 17. De 17 horas, fazendo o programa sozinho. Foi quando ele se... Deslanchou mesmo. Que vou voltar mesmo, é porque ele... Vou ter um programa, certo? Tem um programa. Aí conhecei com o Gonzaga. Gonzaga, pode trazer e botar aí. Ficou até os dias finais, né? Aí apaixonou-se por Gorete. Eu fui testemunha do noivado. Fui testemunha do casamento. Fui padrinho da primeira menina, hoje também falecida. Certo? E vi muitas situações, muitas brigas. Mas tem uma história que Gorete acabou noivado. Essa foi confusão. Gorete acabou noivado. Ele internou-se dentro do quarto. E a conversa dele, durante dois dias e meio, era que ele tomava veneno. Ninguém entrava mais no quarto. Ele tinha uma moral grande dentro de casa. Porque era o que chume, era o querido. Era. Aí lá vem a irmã dele. A pedido da mãe, dona Severina. Dona Severina. E do velho, pai dele. Para que eu fosse lá. Que não tinha mais ninguém. O padre Valdomeno foi. Não abria a porta para ninguém. Aí eu cheguei, conhecendo já o Paulo. O neto dele, né? Eu digo, eu vou usar aqui. Olha essa. Aí bati na porta. Eu digo, Paulo, Petrônio. E ele respondeu. Paulo, você está me ouvindo? Olha, se você não abrir, essa porta não me aguenta não. Eu vou botar ela para dentro. Aí dei dois chutes, sabe? Na porta. Quando ele viu que o chute deu, o Paulo... Aí ele abriu a porta, mas abriu chorando. O senhor agarrou de mim, né? O senhor agarrou de mim as pernas aqui. Aí fui contar o problema tudinho. Fez com a porta. Não quero ninguém aqui. As irmãs queriam saber se ele estava com fome. Eu sei. E aí, enfim, estou fazendo suco, claro. A gente tomando suco. Não sei do que que tomando. Porque ele não estava comendo nada, não. Aí eu só sei que quando comecei a conversar, tal, tal, tal. Aí a minha promessa era trazer o quê? Gorete. Gorete, cara, que era a família revoltada por causa da situação, por causa dela, né? Aí eu fui bater nos três postos que chamaram lá em cima da família Cavalcante. Fui lá e convenci a mãe de Gorete, a Gorete vim. Aí Gorete vim e o amor começou de novo. E terminou em casamento. Terminou em casamento. Casamento teve duas semanas. E era uma paixão. E ela se aumenta. Se aumenta. Se aumenta. Porque Paulo é meio namorado. É paquerador. É paquerador, namorador. O que microfone de rádio não fizer, eu só sei que eu tinha um armário na sala onde ele ficava. E ele ganhou um negócio lá e guardou dentro. E Gorete pegou a chave e abriu. Meu amigo encontrou o retrato de uma revista, um negócio. E deu braba. Foi lá dentro da minha sala. Fora as tábuas. Fora as tábuas. E o Cork apanhava também, porque eu não mei do de hoje, né? Agora ele dizia, bota em cima desse mirouro. Em cima do mirouro ele se enxergava. Sabe, porque ele pula lá em cima dela. Bom, mas era um cara que tinha artúcia, tinha uma desenvoltura muito boa. Uma coisa altamente inteligente. Inteligentíssima, entendeu? Aí teve a... Eu não sei pra que ele foi entrar em negócio de política, né? Porque se não fosse a política, Paulo Porto estava vivo. Talvez também se viu. A verdade é essa. Doa em quem doer, sinta quem sinta em que ir. Mas a política foi quem tirou o Paulo Porto da terra. Infelizmente. Entendeu? Criou umas invejas, umas atitudes loucas, malucas. E findou o Paulo Porto e tomou posse, né? É, justamente. Não tomou posse. E a confusão de Paulo Porto era dizer que não ia usar para o topo. Vixe, mas... Era. Eu não vou após com para o topo. Mas infelizmente essa história vai ficar pra depois. Nós terminamos ali o nosso horário. Eu queria agradecer a você pela participação mais uma vez. Que nada. Na nossa sala de conversa e suas despedidas. Eu é que agradeço a Luiz Gonzaga Levinas Moraes, nosso amigo, nosso irmão. Consideramos essa oportunidade de falar sobre rádio. Isso é bom demais. Viver. Porque eu tive... Para encerrar, eu fui o único radialista que saí de um emissor e não fui para outra. Todos vocês. Quem não saiu como você, ficou na Rádio Espinhara. Deixa todo mundo ensaiar, foi. Joran ensaiar, foi. Marco Levin ensaiar, foi. Todo mundo foi para outra rádio. Batista de Brito foi. Entendeu? Eu, quando saí de rádio, saí dizendo assim a mim mesmo. Foi o único campo que eu trabalhei em rádio. Foi Rádio Espinhara. Isso aí foi muito bom. Foi na época do D. Gerardo, né? Fizemos um acordo. Eu era não optante, vocês contadores sabem, economistas. Não optante. Eu não optava pelo Fundo Garantia. Então, não tinha direito a... Só sair da rádio se matar, se processar. Aí fizemos uma coisa, eu não queria dar prejuízo de rádio, recebi dinheiro, troquei o carro, né? Servete, comprei outro pedaço de terra, pronto, estou satisfeito demais. Mas não fui para nenhuma rádio. O deputado Edvaldo Mota me convidou para a inauguração da rádio, já sido o primeiro autor, a Panatia me convidou. Eu não queria rádio. Pronto, saí de uma rádio, não quero mais contar rádio. Agradeço a todos os espectadores que estiveram conosco. Muito obrigado por ter nos ouvido. E rádio é isso. É um sucesso que a Rádio Espinhara foi e que ainda hoje faz sucesso, né? Muito obrigado aos nossos telespectadores e até a nossa próxima sala de conversa. A Rádio Espinhara foi e que ainda hoje faz sucesso.